E eu ofereci, tipo, tô oferecendo agora pra você, Aline, uma coisa assim muito, muito legal, muito top. Eu vou te oferecer agora nada mais nada menos do que 25 reais pra você participar do meu vídeo, sério. Caraca! Sim, eu tô te pagando pra você jogar Minecraft comigo, o quê? Assim, muda as coisas, claro que eu aceito. Ah, agora já melhorou, né? Eu tô te pagando 25 reais pra você gravar esse vídeo comigo, eu preciso muito gravar o vídeo, eu preciso que você participe desse vídeo. Então, chega aí no nível da minha vida que eu tenho que pagar as pessoas pra gravar comigo, galera. Então, tipo, é basicamente isso, eu tô pagando a Aline pra jogar comigo. E eu quero jogar, tipo, o que eu quiser, tá ligado? Tipo, eu tô pagando você, então eu vou jogar o que eu quiser. Eu quero jogar Beauty Battle, que faz tempo que eu não jogo esse minigame aqui no Minecraft, e a gente vai jogar em dupla, demorou? Demorou. Demorou, a gente faz um timinho assim, duplinha e tudo mais. Mas, galera, dá muito joinha nesse vídeo, eu tô pagando uma menina pra jogar Minecraft comigo, cara. Você tem noção disso? Tipo, olha o nível que eu cheguei, véi. Jesus Cristo. E se inscreve aqui no canal, sai três vídeos por dia, 11 da manhã, 1h30, 7 da noite. E se você quiser conversar comigo, e é de graça, pro meu link na descrição aqui é o aplicativo WeGamers. Baixa ele por esse link, instala no seu celular e converse comigo, beleza? Bom, seguinte, Aline, vamos começar a jogar então aqui. Temos aqui o Team Mode. Eu tô tentando clicar, cliquei. Você tá comigo? Tá, oi. Oi, tudo bom? Eu sou a Marta, que a Marta é exível. Tudo bom? É, é o fake do Hypixel. É a Martinha. Só que, galera, geralmente, tipo, os nick do Hypixel são aleatórios. Eu coloquei esse nick aqui, fake, foi aleatório esse nick, e é isso, cara. Eu caí como Marta exível, é um resenho de uma Marta. Mas tudo bem. Bom, tá pra começar, ó, vemos aqui que tem um Capitão América no jogo, né? Temos aqui a gangue, essa aqui é a gangue dos construtores, vai ficar com medo desses dois aqui, ó. Eita. É a dupla de fogo aqui, tem o Capitão América, a dupla de fogo, tem o Goku aqui em instinto superior. Caraca! Tem de tudo aqui, Jesus Cristo. Tem tudo aqui. Mano, deixa eu ver o que mais aqui, tem um cara feliz, tem dois coelhos aqui. Não, é um coelho e uma menina. Eu acho que é um coelho. Que isso? É o mascotinho dela, será? Qual o tema? É pra escolher o tema. Tá, helicóptero, potato, plate, pêncil. Batata. Qual você acha mais legalzinho aí? Eita, pior que eu não sei, mano, qualquer um. O que é Tor of Pizza? Potato, caiu batata. Tá, você sabe fazer uma batata? Ahn, não. Não precisa fazer uma batata? Pera, depende. Sei lá, mano. Não, ferrou, Aline, a gente tem que fazer uma batata muito boa. Batata. Ah, tem como a gente fazer uma batata do McDonald's. Verdade, duvido que você tá fazendo isso aí. Uai. Eu não sei fazer muito bem, mas... Não, tomara que você saiba, porque eu sou do PVP, só que eu tô jogando aqui, me libero que eu tô com saudade, mas, tipo, vamos aqui, vamos. Eu sou das machínimas, pô. Não, mas você sabe construir. Machínimas tem que construir também. Aline, eu tô te pagando. Você vai fazer isso aqui. Beleza, ok, ok. Você vai fazer isso aqui. Tá, isso aqui eu levanto aqui ou não? Sim, levanta. Eu levanto aqui é o negocinho com o potinho, né? Tá, aí tem que fazer o M do Mac, né? Sim. Como que a gente vai fazer o M do Mac? Eu não faço a mínima ideia, mas... Assim tá bom, assim, né? Hum, tá bom. Eu acho que podia aumentar mais um aqui. Tem que fazer o M do Mac, tipo... Aqui fora, aqui, ó. Fazer o M. Como que ela vai fazer o M do McDonald's, cara? Eita, pera. É com amarelo, né? Amarelo. A gente sabe disso. Tá, o M do Mac não vai sair de pagar aquela. É, eu tô percebendo, calma. Ah, é pior que vai ter que aumentar. É, melhor que a gente aumentar, melhor que a gente aumentar. Tem tempo, tem tempo. Tipo, a gente tem seis minutos, praticamente. É, vai ter que aumentar um pouco, mas... É, beleza. Vai ficar bom, ó. Nossa! Eu acho que vai ficar bom. Eu acho que vai ficar bom, não sei, né? Não faz tudo certinho, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista com isso aqui. Aqui, ó, o M do Mac. Aqui eu vou aumentar do meio do outro lado aqui, né? Vai ficar bem descentralizado. Aline, tá desproporcional? Tá, pera. Tem que aumentar mais um aqui. Eu tenho toque ali, né? Eu tô te pagando. R$25,00 pra gravar esse vídeo comigo. Ok, ok. Pera, eu vou ter que fazer um negócio que... O potinho do Mac não é... Da batata não é assim, pera. Vamos fazer uma diferença aqui. É, um potinho mais... É redondo, só que a gente tá no Minecraft, né? É, é um pouquinho redondo, mas a gente dá os nossos tricks. Deixa eu tirar essa música de Jukebox aqui, porque eu não tô gostando. Tem música, eu nem sei. Tem? Minha música tá desativada. É que é a música do Jukebox, aquele Jukebox. Eu tenho que tirar essa música do Vão Servidores, galera, que toca sempre com as músicas. Eu tô nada a ver. As músicas dubstep, pam, pam, que tá no vídeo é mais legal. Calma, a gente vem aqui. Tá, deixa eu dar uma olhada. Olha, Lili, tá te proporcional ou tá certo agora? Tá certo, pô. Tá, e as batatas, vai ficar onde? Aqui, uai, não sei, entendeu? A gente vai ter que dar um jeito aqui. A gente vai ter umas batatas, só que a gente tem que ir diminuindo e aumentando os tamanhos. Assim? Acho que não. Mais ou menos, só que... Não tem algo que demonstre uma batata, não? Pior que não. Nada no Minecraft? Mas eu acho que alguém... O pessoal vai entender isso aqui, uma batata. É, sim. O McDonald's, mas tem o símbolo do McDonald's. Quem não conhece o McDonald's, né, galera? É, até porque isso aqui a maioria é gringo, né, mano? Sim. Gringo na gringa do McDonald's é o que mais tem. E eu vou pôr isso aqui no nosso Mac, ó. É fast food, pô. Porque a gente ama batata. I love you, poteiro. Eu amo muito batata. Meu Deus do céu. Ó que tal, tá legal, tá legal. Tá ficando top, galera. Tá, tá. E aí eu vou fazer, tipo, aqui, assim, umas árvores eu vou pôr, tipo, pra enfeitar. Sei lá, eu vou pôr árvore porque eu sou desses, galera. Calma, deixa eu vir aqui. Cadê a árvore aqui? Eu vou pegar bone mil. Ó, Lili. Ah. Tá ficando boa, tá ficando boa a nossa batata. Galera, se vocês curtem o Beauty Battle, dá um comentário aí, dá um joinha, porque, mano, eu vou trazer mais aqui no canal, fechou? Então é isso. Calma aí, deixa eu plantar umas árvorezinhas. Só pra ficar uma coisa... Tem algo a mais aqui? Não fica só uma batata. Vou botar um bloco aleatório aqui, mano, pra poder simbolizar a batata. Batatita frita. Você gosta de batata, Lili? Eu amo batata, batata é muito boa. Nossa, e a batata do Mac é muito boa mesmo, né? O McDonald's podia dar um vale batata pra nós, né? Verdade. Sabe o que eu gosto de fazer no McDonald's, tá ligado? McFlur? Ahn. Eu gosto de botar a batata nele e comer. Nossa. Você faz isso? Eu, no caso, eu faço, tipo, eu coloco batata no milkshake, mano. Ah, eu nunca fiz isso. Mas eu sei que no McFlur é muito bom, galera. Juro. Se você for um dia no McDonald's, McDonald's tem que pagar nós aqui. Se você um dia for no McDonald's, pega o McFlur e bota a batata nele e come. Vocês vão gostar. McDonald's patrocina nós. Né, patrocina. A gente tá fazendo tudo aqui no McDonald's aqui. O vídeo aqui é do McDonald's. Cara, eu acho que a minha irmã poderia ser patrocinada em ela bastante. Ó, coloquei aqui uma plaquinha em McDonald's ou será que nem precisa? É, não. Coloca aqui no McDonald's. Deixa aqui o McDonald's. Eu acho que o pessoal vai entender. É, tá bom demais, assim. Tipo, não tem o que fazer. Parece. Eu entenderia. Eu também, é. Eu entenderia. Os caras que são burros. Eu vou fazer aqui um laguzinho aqui, ó. Uma coisinha assim bonitinha. É. Calma. Colocando umas águas aqui, ó. Eu acho que é só isso mesmo, né, pô? Uma batata. É, uma batatinha. Uma batata, uma outra batata. Porque a outra batata é muito normal. Além de que eu acho que, primeiro, a gente deve ser alguém, tipo, se alguém vai fazer isso. Certeza, certeza que alguém vai fazer a batata do Minecraft também. É. Acho que alguém também pode fazer a do Minecraft Potato. Pesquisa aí. Nossa. Certeza que alguém vai fazer uma batata normal. Tipo, certeza. Pesquisa. É bem complicado, na real, de fazer uma batata normal. É bem difícil, né? É muito difícil. Calma. Se alguém fizer isso aqui, caraca, eu dou prêmio pra essa pessoa. Porque é muito difícil. Ó, e a gente tem mais, tipo, um minuto e cinquenta e cinco. O que que a gente... Tá bom, você acha que você acha? Tá bom, né? É, eu acho que tá bom. A gente podia... Blocks, animal, color, mob... Deixa eu ver esse color. O que que é esse color aqui, galera? Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que é yellow. O que que é isso aqui, ó? Yellow. Ah, não. Ah, isso aí é um... Ah, bom. É um negócio bem alerta. É, umas cabeças. Não, não é legal. Tá, deixa eu ver aqui. Partícula, já pegamos. Tem até algumas que... Algumas construções que é legal colocar, porém a batata não ficaria legal. Ah, não vai ficar legal. Plot time, NPCs... Ah, não tem muito mais o que fazer, galera. Agora é só a gente esperar a votação aqui, porque a gente já fez aqui uma batata do McDonald's. O tema era potato, então a gente já fez a batata. Sim. Então vamos esperar. Eu acho que a gente pode ganhar isso aqui, Elin. Se a gente ganhar, eu vou ficar muito feliz. É, não sei, né? Tomara. Não, se a gente ganhar, eu vou ficar muito feliz. Galera, dá muito joinha nesse vídeo aí, porque a gente fez a batata do McDonald's. E, ó, tem gente ali construindo aqui do nosso lado, ó. Tipo, todo mundo, ó. Todo mundo aqui, tipo, construindo. Todo mundo construindo. Nossa, o Aline. Aperta o que? Tá, B, pra você ver. Aham. Olha isso. Amador, aprendiz, experiente. O Sr. Pedro é o quê? Um trainer. O que que é isso? É... É... Acho que eu tô treinando. É tipo isso. O que que é Rocky? Você é Rocky. Eu sou novata. Novata? Eu sou o quê? Um trainer. Eu só acho que eu sou o pior daqui. Meu Deus. É, eu acho... Ah, eu acho, assim, que eu sou novata e você não sei. Eu acho que você não tem treinamento. Meu Deus. Eu nunca treinei nesse... É algo do gênero. É, então. E tem um cara que... Mano, eu tô com medo das experiências. Juro. Tô com muito medo desses caras, galera. Eu não sabia disso aqui no Hypixel, não. Tem agora... Não, eu não sabia disso também, não. Quando eu jogava, eu não tinha isso. Mano, tem Rank agora no Hypixel. Eu não... Eu não... Eu tô com medo, eu tô com medo, mas... Não, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar. Seja pior. Não, você vai ver. Eu vou falar assim, ó... É, não, super poop. Cara, isso não parece. Parece um queijo. Parece um queijo isso aqui. Não, isso aí parece... O que que parece? Não sei. Uma batata quadrada. Ó, o nosso. Aí, nosso, nosso. Aí, por favor. Pessoal, opa. O que é isso, mano? Ah, um tanto de gringo. Caraca. Legendary, please. Water is. Water is. Você nunca comeu McDonald's? Não, seu gringo safado. Tá, isso aqui não. Super poop, não. Era fazer uma batata. Não, a casa da abelha. Meu Deus. Não, não, não. Ó, ela devia ter feito, né? Ah, ela tá morada. Nossa. Ai. Ela devia ter feito uma plantação de batata do lado. Né? Igual aquele cara tinha feito ali. Ia ser uma coisa bem engraçada. Ah, poxa. O que que é isso aqui? Tá. Ah, isso aqui faz um pouquinho de sentido. Vou botar um okzinho. Vou pôr um ok também. É, faz sentido porque tá nascendo a batata da terra, né? É. Esse aqui não, esse aqui não. Esse aqui parece uma... Esse caso é abelha, mano. Como assim? Tipo, umas colmeias. O que que é isso aqui? Meu Deus. Não tem nada a ver. Tô falando cheesy? Nossa, mano. Que que é isso? Não, isso aqui também não tem nada a ver. Nossa, mano. Não. Sorry, bro. Sorry. Você não tem swag no seu estilo desenhista? Ah, não. Que que é isso, mano? Ah, mais ou menos, né, pô? Ok. Ah, ok. Tem uma batata ali. Tem uma batata que ele jogou no chão e não gostou. É. Tem um carinha ali, pô. Aí. Nossa. Nossa. Esse aqui se errou. Caraca. Ah, não. Não gostei. Ah, não. É sacanagem, pô. Mas ficou... Vou dar um poop. Só porque eu tô com inveja. Calma, eu tive esse aqui. Isso aqui? O que que é isso? Parece macarrão, velho. Não, é. Não. Eu acho que ele tipo... Não, isso é macarrão. Eu acho que ele fez macarrão vermelho. É tipo ketchup ou tomate. Não sei. Isso aqui é o que? Um monte de tomate. Não. Isso aqui é super poop. Pelo amor de Deus. Que isso? What the fuck? Consume. Consume o que, meu filho? Meu Deus. Quem ganhou? Poxa. Nossa. A gente ficou em quinto. A gente ficou em quinto. Que isso, velho. Esse cara ganhou, velho. Esse cara ganhou? Mano, eu acho que a gente deve... Tipo assim, mano. Pelo menos aquele lado do McDonald's. Não, é. Pelo menos em terceiro. Sim, sim. Pelo menos em terceiro a gente também deve ter ganhado, velho. É, mano. Não, não. Ah, fiquei muito chateado, galera. Meu Deus do céu. Mas, pessoal. Seguinte. Eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Aline, parabéns. Você ganhou 25 reais por aturar aqui hoje esse vídeo. Galera, dá um bom dia aí. Se inscreve no canal. Três vídeos por dia. Onze da manhã, uma e meia. Seja noite. Conseguimos ficar em quinto aqui com a batata do McDonald's. E é isso aí. Tamo junto. Tchau, Aline. Tchau. Falou, pessoal. Fui. Amo vocês. E até o próximo vídeo. Falou. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau.